Quando é algo que o mundo precisa, é vocação. Quando você é pago para fazer o que faz, é profissão. Quando você é bom no que faz, é paixão. Quando você ama o que faz, é missão. O M acredita que as pessoas não querem apenas uma dessas opções. Querem todas. Porque quem faz o que o mundo precisa, é bom no que faz, é pago para fazê-lo e é apaixonado pelo trabalho, encontra nele mais propósito. AIME, encurtando caminhos para o seu objetivo profissional. Procurando emprego? Qual caminho você escolhe? Conheça AIME, o caminho mais curto para o seu objetivo profissional. Você atualiza no aplicativo as informações de candidaturas nos principais sites de emprego do país. Daí, acompanhe o seu desempenho nessa busca e entende mais sobre a qualidade da sua procura. Você pode ver para quantas vagas se candidatou em cada área, setor, cargo ou faixa salarial. E o AIME te mostra a porcentagem de canais que estão funcionando melhor para você. Confira também a sua qualificação com relação aos demais AIMEERS da sua área. Ah, e não esqueça de manter o telefone ligado. A sua próxima chamada já é uma entrevista de emprego. AIME, o caminho mais curto para o seu objetivo profissional. Eu tive a ideia do AIME, porque, primeiramente, eu não estava conseguindo um trabalho. Eu estava tendo muitos não, não, não. E, inclusive, eu não conseguia nem chegar a uma entrevista. Então, eu não sabia, de fato, qual que era o problema. Eu queria descobrir qual que era o problema. Será que tem alguma coisa errada comigo? Então, eu queria também entender o quanto que eu estava me dedicando e o quanto que eu precisava me esforçar para conseguir um novo trabalho. A ideia foi criar um sistema, uma plataforma que pudesse mensurar o meu desempenho e a qualidade da minha procura. E, com isso, gerar insights para que eu pudesse encurtar o caminho em direção ao meu objetivo. Desde o primeiro acesso, eu pude entender mais o meu perfil profissional em relação ao que o mercado está pedindo. Em duas semanas, eu já estava sendo chamado para entrevistas. E, em menos de um mês, agora eu tenho um emprego novo. E eu tenho amigos e colegas que estão enfrentando as mesmas dificuldades. Da mesma forma que o Amy transformou a minha carreira, eu tenho certeza que, através dele, pode ajudar outras pessoas também. O Amy já nasceu numa história de superação e sucesso. O passo seguinte foi desenvolver a cara dessa ideia, dar um nome e uma identidade para esse software. A marca foi batizada de Amy, que tem origem na junção de duas palavras da língua inglesa, aim e me. Aim significa objetivo, ambição, alvo. Como verbo, aim também quer dizer focar em uma direção específica, em um propósito específico, planejar. Já o pronome me reforça o aspecto personalizado, individual e único das análises feitas pelo aplicativo. Então, juntando as duas palavras, ficou Amy. Então, a marca começou a ser desenvolvida graficamente. Primeiro passo, a cor azul, que representa calma, confiança e segurança, características 100% alinhadas com o público-alvo da Amy. Era importante que o nome e tudo o que ele representa estivessem no logo e com um toque de sofisticação. A letra M, no meio da palavra, foi substituída por um gráfico em ascensão, apontando para o formato em que muitos dos dados são expressos no aplicativo e fazendo jus à trajetória dos usuários, sempre para cima. Os detalhes em amarelo finalizaram o logotipo, expressando o estado de entusiasmo, alerta e otimismo de quem procura novas oportunidades profissionais com a ajuda do Amy. Viu como é fácil de lembrar? Amy, encurtando caminhos para o seu objetivo profissional. A letra M, no meio da minha mão. A letra M, no meio da minha mão. A letra M, no meio da minha mão. O modelo de negócio da Amy funciona através de dois pilares. O primeiro pilar são os nossos parceiros, que financiam uma plataforma gratuita através de divulgação e da comunicação de cursos de graduação, palestras e coaching. Além disso, nós temos os iMers, que são os nossos usuários de assinatura mensal. Quem tem acesso a esse pacote tem registro ilimitado de seu progresso e conteúdo exclusivo. O aplicativo é focado nas pessoas que utilizam a internet para buscar trabalho. Focamos no usuário que quer uma transformação profissional. O público-alvo é semelhante aos sites de busca tradicionais de emprego. Vai desde iniciantes na carreira até profissionais mais sêneros. Em resumo, abrange todas as áreas do mercado. Mais informações sobre a Amy estão disponíveis no material escrito que acompanha esse trabalho, realizado para a disciplina de Marketing do curso de Administração de Empresas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.